A SPU, Secretaria de Processamento Unificado do Poder Judiciário de Alagoas, realizou mais de 763 mil atos cartorários em 2021. Formado por 126 servidores, o setor agilizou atos de mais de 114 mil processos que tramitam em 51 unidades judiciárias, tanto na capital como no interior do Estado. Destas unidades, 20 são criminais, 23 cíveis e outras 8 de juízo único. Esta servidora explica quais atos são mais praticados pelo setor. Cumprimento dos despachos, decisões, sentenças, cumprimento das audiências, juntada de petição, a gente atua praticamente em todos os atos processuais. Segundo o juiz Hélio Pinheiro, coordenador da SPU, a Secretaria tem sido uma ferramenta de extrema importância para o desenvolvimento dos trabalhos no Poder Judiciário de Alagoas, dando celeridade ao cumprimento dos atos processuais. Somos hoje uma grande secretaria que está tomando conta e cumprindo os atos processuais de 50 unidades judiciárias do Estado todo, da capital e do interior. E essas unidades judiciárias, para você ter uma ideia, representam, essas 51, 33,5% de todas as unidades judiciárias do Estado. Então, mais de 33% de todo o cumprimento dos atos processuais no Estado de Alagoas inteiro é feito através da SPU. O magistrado destacou ainda que a Secretaria tem feito uma revolução silenciosa. A SPU, ela nasceu para dar um cumprimento efetivo, eficiente, é o princípio da razoável duração do processo, que é um princípio constitucional. Então, a gente tem feito essa revolução silenciosa em virtude da racionalização do uso da mão de obra e da maximização dos resultados. Hélio Pinheiro afirmou também que a meta é aumentar o número de unidades atendidas pela SPU. A nossa meta é que a gente chegue até o final da gestão do desembargador Clévia a pelo menos 50% de todo o Estado de Alagoas. E a curto prazo, se Deus quiser isso vai acontecer, a gente vai estar tomando conta de 100% de todas as unidades judiciárias, o que vai representar um passo gigantesco para o nosso poder judiciário. A CIDADE NO BRASIL